Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jennifer Teca Matos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Digitapê E hoje estou aqui enchimada e resolvi parar pra comer porque eu tô com fome Agora já passou das 3 horas, agora são quase 4 horas da tarde E eu tô com fome porque a última refeição que eu tive foi às 11h30 Então eu tô com fome Então, eu parei no combine, comprei esse arroz aqui Peraí, que lado que tá? Esse arroz Aí como que a gente abre? Lembra que eu falei que tudo aqui no Japão tem essas setinhas explicando? Então a gente pega aqui, abre inteirinho aqui Abre ele inteiro Aí, esse aqui, ele vem separado, ó Pra ficar crocante Então o que a gente faz? A gente abre ele praticamente inteiro Abre a lateral aqui, deixa eu ver se tá mostrando aqui Abre aqui também Abre aqui também Aí, pra enrolar, a gente tem que vir pra cá Fecha ele aqui, abre aqui em cima Ele vai colar a parte do arroz no nori Feito isso aqui, aí você vai enrolando e vai puxando Aqui ó, vai enrolando e vai puxando Que aí, ele vai colando Até que ele cola por completo E ele fica assim, ó Bem crocante Quando vem junto, normalmente Ele, o nori, ele fica mais molengo Aí não fica tão bom, não Muito bom Gente, eu tava com fome Negomei Aí Eu comprei esse aqui também Que é Oden Ele tem ali várias coisinhas Pra você escolher E eu escolhi o que? Escolhi uma massa de peixe Escolhi Deixa eu pegar o racha aqui Aí eu mostro direito pra vocês Deixa eu achar o racha Racha é a mesma coisa, gente Lembra? Ó Setinha Falando que é pra abrir aqui Aí eles falam pra tomar cuidado Que tem o palito de dente aqui dentro Pra você não se machucar Deixa o palito de dente aqui por enquanto E esse aqui, ele é aquele rolicinho Então é mais fácil Então você só faz Tuque E tira o excesso da madeira A gente faz o excesso assim Pra tirar esses excessos Pra não machucar a mão Em preferência longe do rosto, tá gente? Aí Agora tá pronto Aí eu peguei um nabo Porque não pode faltar o nabo E uma massinha de peixe também Só que dessa vez com salsicha dentro Tudo isso aqui Peguei nada pra beber não, gente Não tava a fim de comer De beber alguma coisa agora, não Tudo isso ficou por... Pera aí Lembra que eu falei que com o bim Normalmente isso é mais caro? As coisas Vou pegar aqui a nota Tudo isso ficou por... Quatrocentos e sessenta e nove ienes Enfim Tá quente Esse aqui só vende no inverno, tá gente? No verão não tem Adoro essa massa de peixe A salsicha aqui do Japão Ela tem um gosto diferente É típico daqui Porque ela não é feita da mesma forma Que a do Brasil Mas é boa também A casquinha dela é mais rígida só Mas é bom É muito bom Tô com fome Vou terminar de comer E volto depois, tá? Se bem que eu acho que eu não comi nada pra vocês verem Mas daqui a pouquinho eu pego Não tem problema não Como o nabo tá fervendo Eu vou cortar ele em um pedaço aqui Pra ele esfriar um pouquinho mais rápido Pra eu poder conseguir comer também O japonês normalmente coloca a metade dele inteira na boca Mas queima muito a língua Não dá não O bom é que como ele é quentinho Ele esquenta bem o corpo também Opa Caiu a salsicha Não tem problema Eu como assim mesmo Da boca volta E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria passar no lugar com vocês, mas não sei se vai dar tempo. Eu vou tentar e vamos ver no que vai dar. O lugar lá diz que é aberto até as 5 da tarde. Mas, agora já são 4. E eu não sei se vai dar tempo de chegar lá e vai estar aberto. Ou se, como eu não quero entrar na atração, então, talvez, o parque em si seja aberto. Então, vamos ver. Não sei se vai dar. Mas, pelas fotos que eu vi, no amigo meu foi, alguns anos atrás. Era muito lindo. Era muito lindo, então, eu quero levar vocês lá. E aí, eu vou juntar tudo aqui o lixinho. E aí, como ainda estão no combine, eu vou entrar lá e jogar no lixo deles. Porque aí eu não preciso ficar carregando o lixo no carro. Então, até já. Bem, o que que me acontece aqui? Eu estou tentando conhecer um pouquinho de Shimada.